Oi amores, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a gravar, mas que eu acho que vocês vão gostar. É de alguns produtos que eu estou usando há já uns dois meses pra cá, estou adorando, tô bem satisfeita e eu vim mostrar um pouco a vocês e falar o que eu acho. São produtos pra pele, pra o rosto e pra o cabelo. Vamos lá. Tem esse aqui da Mary Kay, é um hidratante redutor de linhas de expressão. Eu tenho um pouquinho de linhas de expressão aqui nos olhos e por isso que eu decidi comprar. Muita gente reclama, eu comprei Remil também, só que aí como o Remil usar de dia e à noite, eu não tenho paciência pra estar usando o tempo todo. Mas eu vou voltar a usar, não sei. Mas enfim, aí depois eu comecei a usar esse aqui, é o hidratante redutor de linhas de expressão, fator 30. E eu tô usando ele sempre, antes de sair, quando eu vou pra faculdade, assim, quando eu acordo, eu lavo o rosto e tal, passo ele, depois eu passo um pouquinho de maquiagem, que é sempre, porque eu sempre vou pra faculdade. À tarde, eu passo a tarde inteira em casa. Mas mesmo assim, eu passo um pouquinho dele, às vezes, quando eu lembro. E só. Ou então quando eu vou sair, eu passo ele também, antes da maquiagem. Outro produto da Mary Kay, que esse aqui, inclusive, já acabou, é o gel de limpeza, que é de limpeza 3 em 1. A maior coisa que a Mary Kay inventou, eu acho. Amei, amei, ele. Ele tem um... Deixa eu ver se dá pra ver. Ele é assim, não sei se dá pra ver, mas ele tem umas micropartículas que, quando passa na pele, dá aquela sensação, assim, que tá esfoliando mesmo. Eu adorei ele. E o meu já acabou, tá acabando. E eu com certeza como pra outra. Outra coisa da Mary Kay é... Que é maquiagem aqui. Mas enfim, é o único que tem maquiagem. É esse CC Cream, que ele é muito, muito bom. Eu tô adorando. Eu uso ele todos os dias antes de ir pra... Aliás, pra ir pra faculdade. E às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa no sêndromes, eu vou fazer alguma coisa assim, eu passo ele também, porque eu não tenho muita mancha na pele. Então ele cobre um pouquinho e fica bem bacana. Fica bem... Tem valor de proteção 15. É bem pouquinho porque eu sou branca, mas já é alguma coisa. Outra coisa que eu estou adorando também, eu já fiz post no blog sobre ele. É esse lenço demaquilante do Carrefour. Ótimo. Amei. Já usei o do Nivea também. Adorei também. Mas eu comprei esse aqui pra testar. Porque o Carrefour vende de tudo, né? Quando eu fui pra Recife, no final do ano, no começo do ano, eu tava no Carrefour e aí eu vi esse aqui e comprei pra testar. E adorei. Aqui onde eu moro não tem Carrefour, mas... Aí eu vou ter que voltar pro Nivea. Não que eu não goste, mas porque o Nivea é bem mais caro que esse aqui. Esse aqui eu paguei R$15,00 num pacotinho por R$30,00. R$30,00 bem bacana. Ele retira muito bem a maquiagem, ele é bem úmidozinho e a pele fica muito cheirosinha. Eu adorei. Outra coisa que eu amo, já faz um tempão que eu uso, é esse creme aqui, hidratante Nivea da Latinha Azul. Já fiz reposto no blog também sobre ele. Ó, ele já tá acabando. E eu tenho ele também, o pequenininho assim. Tem o grande e o pequeno. Esse pequeno aqui, eu uso ele na bolsa. Eu levo ele pra todo lugar. Porque se vocês me virem sem batom, a minha boca tem umas manchinhas. Porque eu tô muito nervosa, muito ansiosa e eu não sei como que, eu fico arrancando o corinho, a pelezinha dos lábios. E fica feio a boca, né? Claro. Eu queria parar, mas eu não consigo. E aí, sempre quando eu tô começando, quando o batom sai, que eu tô começando a arrancar, eu passo o hidratante. O hidratante assim. Ele é bem resistente. Você vira e ele não cai de jeito nenhum. É muito bom ele. Hidrata super. Eu já usei ele, teve um tempo que eu tava usando aqui no olho, na parte da olheira. Toda noite, antes de dormir. Quando eu faço depilação, faço ele também. Esse creme aqui serve pra tudo. Quando eu tô fazendo a unha, que eu vou tirar a cutícula, eu deixo o creme pra hidratar. Quando eu passo a lixa no pé, no calcanhar, eu passo ele também. Enfim, faço pra tudo. Muito bom ele. E sem contar que esse tamanhinho é bem bacana pra andar na bolsa do que esse grande. Esse aqui sempre fica em casa, na minha cabeceira da cama. Agora, pra cabelo. Eu comprei faz pouco tempo, acho que faz um mês. Comprei esse defrizante aqui, dessa marca Blonde. Amei ele. Eu usei ele, conheci ele quando eu fui na cabeleireira. E aí, ela colocou em mim. Só um minuto. E aí, ela colocou no meu cabelo. E eu gosto de cabelo cacheado. Seria que meu cabelo não tá mais tão cacheado, porque eu já dei várias vezes luzes e tal, e caiu pouco. Mas, o que eu puder fazer pra ele ficar mais cacheadinho, eu faço. E aí, o que é que eu faço com esse... Como é o nome? Defrizante, desamarelador. Ele é bem roxinho, ó. Ele é bem roxinho. Eu sempre coloco ele, obviamente, quando meu cabelo tá molhado. E aí, eu... Quando ele tá úmido, eu vou dando amassadinhas assim com ele. E... E deixo ele secar naturalmente. E aí, quando ele seca, o cabelo fica com um pouco mais de encaixe. Eu adoro. E como ele é desamarelador, né, e meu cabelo tem as mechas, eu preferi esse aqui também do que outro normal. Tô adorando ele. O cheirinho dele é muito bom. Muito bom mesmo. O cabelo fica muito macio. Muito cheiroso. Amei. Tô usando também esse... Hidratante. Hidratante não. Máscara desamarelador aqui. Dessa marca. Biondo Max. Eu vou deixar o nome certinho aqui embaixo. Cosmética Profissional. Blonde Itali. Enfim. Vou deixar o nome completo aqui embaixo. Que eu tô amando ele também. O cabelo tá muito macio. Assim, meu cabelo tava bem laranja. Porque eu passei um tempão sem fazer nada. Eu tava sem saco. E aí, descuidou no total. E aí, ele tava bem laranja mesmo. Aquele amarelo feio. E aí, com duas aplicações desse creme. Ó, ele é bem roxinho. Ai, o cheiro dele é muito bom. Nem preciso cheirar. Assim, botar pertinho que já dá pra sentir. Muito bom esse cheiro. E aí, eu fiz uma aplicação com ele. Deixei ele no cabelo por 15 minutos. E enxaguei. Coloquei o condicionador. E pronto. E depois, o defrizante. Mesmo... Aliás, voltando pra esse rapidinho. Tinha esquecido. É... Eu não uso ele só quando eu vou escovar. Todos os dias que eu lavo o cabelo, eu passo ele. Independente se eu escovo ou não. Voltando pra esse. É... Eu adorei esse aqui. Ele deixa o cabelo super macio. Super mesmo. E o que eu... Sempre que eu vou comprar um hidratante novo. Uma máscara nova. Eu sempre vejo a consistência dele. Que o que eu mais gosto é dos mais durinhos. Porque... Pra mim, eles hidratam mais. E esse aqui, adorei. Tem um rostinho bem bacana. Já tenho usado também no salão ele. Por isso que... Já fui quase que direto nele. E... É isso. Pra quem tem cabelo loiro. Que quer um... Ele não é tão caro. Eu paguei nele... 28 reais. Nesse defrizante aqui, eu paguei 15 reais. E ele é bem grandão. 400 ml. E outra coisa que eu comprei. Que eu amei. Estou amando. E como eu disse. Que eu gosto de cabelo cacheado. Prefiro. Eu comprei esse recurso aqui, ó. Da Charmin. Ele é muito bom. Eu... Normalmente... Eu vou fazer um... Gravar um vídeo ainda. De uma técnica que eu faço. Pra cachear o cabelo. Que é com a meia. E aí... Uso ele. E aí... É muito bom. Inclusive... Não é necessário só pra quando você for fazer alguma coisa especial no cabelo. E ele é assim. É um mousse normal. Mousse modeladora. Óbvio. Se o seu cabelo tem mais dificuldade pra cachear... Se o seu cabelo tem mais dificuldade pra cachear... É... É bacana você ter um mousse assim. Porque... Vai fixar mais o cabelo. O penteado que você for fazer. Como eu disse. Eu gosto de cabelo cacheado. Aqui ele tá escovado. Ou seja, tá sem cacho nenhum. Mas eu vou fazer uma demonstração. Como se eu fosse fazer um babyliss, por exemplo. Agita bastante ele. E com ele virado assim pra baixo, ó. Aí aperto. E ó... Na hora que aperta... Ele incha. Gente... É muito bacana isso. Eu acho super massa. E aí você aperta assim... Escalha na mão... E vai ficando no cabelo. Também é muito cheiroso ele. Muito... E nada mais gostoso do que um cabelo cheiroso, né? É muito bom. E aí... Quando eu faço... Quando eu tô sem escova. Mesmo assim quando ele seca. Eu passo a mousse. Porque... O cachinho que tiver formado. Vai durar mais. Entendeu? Ele não vai... Nossa... Vai fazer os cachos. Mas vai fazer os que já estão durarem. Ó... Passar no outro também, né? Claro. Ele incha bastante. Eu adoro. Tô usando ele sempre. Daqui a uns dias acaba. Claro. A mão... Assim que você aplica. A mão fica bem pegajosa. Mas... Quando ele seca. Ele fica normal. E o... O cheirinho... O cheiro é muito bom dele. Muito bom. Inclusive hoje. Quando... Eu lavei o cabelo hoje. E arrumei, né? E eu passei a máscara. Coloquei o defrisante. Escovei. E estou botando agora o mousse. E é isso. Esses são os produtos que eu comprei recentemente. De... Comecinho de janeiro pra cá. Até agora. Comecinho de março. É... Que eu adorei. Esses produtos. Com certeza. Quando acabarem. Como o da Mary Kay. Já acabou. Eu vou comprar mais. E é isso. Se vocês gostaram. Se quiserem que eu grave mais vídeos assim. É... Deixem aqui nos comentários. Vai ser um prazer. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Byunges, Chuck. Legenda por Sônia Ruberti